Olá, bom dia! Meu nome é Mônica, que me levou a comprar o trailer. Primeiramente ouvindo, pesquisei muito, faz muitos anos que eu venho pesquisando, ia comprar um motorhome e depois, conversando com amigos que também já tem trailer, a ideia seria ter a facilidade de ter o veículo livre para chegar nos campos, chegar nas cidades, poder circular sem ter que circular com a casa toda, só com o trailer. O segundo motivo é que o dia que eu quiser fazer um upgrade no carro, eu não preciso trocar toda a casa, eu troco só o carro, faço um upgrade no carro, minha casinha continua aqui. E o terceiro motivo é que ele é muito bonitinho, pequenininho, compacto, eu não queria nada muito grande, nada que chamasse muita atenção, então ele é pequeno, do tamanho ideal, não tem que ficar rebocando tanta coisa, então estou bem feliz com essa opção. Fantástico! Vim aqui, eu conheci a Apollo em janeiro, janeiro ou fevereiro, quando eu voltei da Argentina, da Patagônia, passei por aqui, estava procurando de fato um motorhome, vim aqui para conhecer os motorhome, não tinha nem interesse nos trailers, vim, conheci, o atendimento foi fantástico. Desde esse primeiro encontro, desse primeiro momento que eu conheci a Apollo, durante, depois eu voltei semana passada, não estava muito decidida a comprar nada, estava olhando, estava pesquisando, mas o atendimento foi primoroso, foi fantástico, desde o primeiro momento até a finalização da compra, até deixar ele todo do jeito que a gente queria, foi nota 10, todos, a equipe técnica, a equipe comercial, a equipe de suporte, nota 10, só mesmo a agradecer. O primeiro destino, vou voltar para Patagônia, para Argentina, porque fiquei encantada de ver a quantidade de motorhome, de trailer, de casinha rodante que tem no país, a receptividade que eles têm com os turistas e com os viajantes de casa rodante, então achei um país fantástico, incrível. E eu, agora voltando com a casa, quero explorar lugares que eu não explorei, com medo de não achar hotel, porque fui na alta temporada, com receio de não conseguir lugar para dormir, de de repente ficar sem ter onde pousar, então agora eu quero voltar, fazer os lugares mais afastados, mais inóspitos, que eu não fiz, porque não tinha realmente uma estrutura para isso, então quero voltar e refazer esse destino, visitando esses pontos que eu deixei para trás. Olha, esse sonho, ele é antigo, vinha amadurecendo ao longo dos anos, então o conselho é pesquise realmente muito. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, buscando empresas, eu assisti muito canal do YouTube, eu ouvi muita sugestão, muita informação, então procure uma empresa que te dê segurança na compra, que é o caso da Apolo. Por que eu escolhi Apolo? Pela segurança da compra, porque você vai sair com a sua casa nas costas, você tem que ter muita segurança, segurança, principalmente eu, no caso mulher, viajando ou sozinha ou em companhia, acho importante o primeiro ponto é a segurança, a gente vê muita empresa mais amadora, sem muita experiência, e eu não teria coragem de comprar o equipamento se eu não sentisse segurança para sair na estrada, então pesquisem muito, busquem uma empresa séria, uma empresa idônea, com reputação, em que te dê realmente bastante confiança para você sair na estrada sem ter grandes problemas. Eu vi, eu li e vi muitos relatos de pessoas que tiveram muitos problemas ao se deslocar, a estar longe, como resolver esses problemas, você estando longe do local onde você comprou, então essa segurança eu senti muito aqui na Apolo e por isso que me levou a fazer essa escolha e essa sugestão que eu dou para vocês. A segunda sugestão é a facilidade de revenda, então você compra alguma coisa que depois você quer trocar, você quer fazer um upgrade, você não consegue vender com facilidade. E a Apolo, pelo tudo que eu pesquisei, que eu vi, a facilidade de revenda é muito grande, ele tem uma valorização muito boa na hora de revender, então procurem uma empresa que te dê isso também. Boa estrada! Como é? Obrigada! Vamos que paramos! Bora pra gente! Música Música Música